No placos dentro do Camaro, oubi, faz a casa de show, fica lotada Quanto mais o tempo passa, mais o ingresso fica mais caro Aproveite, entende, vou atrás dos seus objetivos, que você vai conquistar Fala aí seus variados, já faz ó, sinal da gang que vem bolar Lil Coff, trazendo os reacts pesados, quer reacts a música? Lil Coff traz, não quer reacts, mas quer lançar da música? Lil Coff também lança pra você a música que monta um clipezinho e joga na internet Pra ajudar a você a divulgar o seu trabalho e não cobre nada Só peço que você se inscreva, desce, dê no like, traga seu pai e sua mãe Quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho vai Já agradeço aos 903, de mil a um milhão, levando essa música pra várias multidão Então foi parte da gang e trago pra vocês aí mais um som Sem demoras, sem papas na língua do canal The Mix 7 Aí, nome do moleque, Contek, nome da música, Madame, produzido por Grande Bine Bora ouvir então, em 3, em 2, em 1, não esquece Corrente, brilhando, relógio, estrelando, como cheio E como sempre, armada atrás dos dentes, trazendo os reais com o CID Let's get Que foda, Bine Essa madame que tá do meu lado Toca essa grana fazendo o placo Muita fé aos meus aliados Eu sei muito bem quem tá do meu lado Me apelidaram de visionário Botando placos dentro do camaro Basta a casa de show, fica lotada Quanto mais o tempo passa, mais o ingresso fica mais caro Então aproveite, entende Contra os seus objetivos E você vai conquistar Pode ser essa grana girar Com meu escoço eu faço 10k Com toda fé que move na minha mente Vindo se ofende, então entende Faço minha vida mudar 075 que faz amar Sou da Bahia Caquitos na vida Minha gang nunca brinca Ela vira bailarina Deve ser com a futura filha Jogo grana nessa bitch Antes Jogo grana nessa bitch Antes Essa madame que tá do meu lado Toca essa grana fazendo o placo Muita fé aos meus aliados Eu sei muito bem quem tá do meu lado Um dia pra lidar um divisionário Botando placos dentro do camaro Basta a casa de show, fica lotada Quanto mais o tempo passa, mais o ingresso fica mais caro Então aproveite, entende Contra os seus objetivos E você vai conquistar Pode ser essa grana girar Com meu escoço eu faço 10k Com toda fé que move na minha mente Vindo se ofende, então entende Faço minha vida mudar 075 que faz amar Sou da Bahia Caquitos na vida Minha gang nunca brinca Ela vira bailarina Vai vir com a futura filha Jogo grana nessa bitch Antes Que foda Está aí seus variados Mais um som do canal T-Mix 7 Mais um som pesado aí Do canal T-Mix 7 Do moleque com tech Cara, aí moleque com tech Madame Fora esse som aí Do moleque com tech Vai vir ainda Mais três som aí Do EP do moleque aí Bora então Analisar o som Madame, cara Moleque ou moleque É diferenciado Canal T-Mix 7 Trazendo também Só hit E moleque de qualidade Beatzão aí Estralando, cara Beatzão grave aí Sensacional Flow Letra Melodia Tudo aí Conectado com tech Cara Sensacional Beatzão aí Gostei demais, cara Gostei dessa vibe Essa pegada aí Sensacional Qualidade A voz do moleque A voz do moleque É diferenciada Mudou muito já também, cara Gostei do trabalho Composto em si Na música Aí Sensacional Carmel T-Mix 7 Trazendo Hit Aí Pra quem já conhece Tá ligado Quem não conhece Confere lá Tem os hits Aí do 27 Também E de outros moleque Que estão vendo agora Também aí no canal Então já se inscreve Desce dando um like E fortalecer aqui o trabalho Aqui E quanto mais gente Mais like Mais vamos ao seu trabalho Vai Não esquece Aqui você tem alguém Que acredita Um amigo Que confia no seu trabalho E vai te ajudar No que preciso for No react Ou lançando A música Então Fiquem todos conosco E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Tchau